Ah, eu tenho um sonho que não é segredo pra ninguém, meus clientes tudo já sabem, então quem estiver me vendo aí, eu já vou dar a dica, viu? Marque o Rodrigo Faro aí, pelo amor de Jesus, que meu sonho é ir lá no Rodrigo Faro, contar também minha história de superação, e ver ele falando no finalzinho, que nem ele fala, né? Ele fala, cara, você conseguiu, você tá aqui, você tá na hora do Faro, é meu sonho, é meu sonho ir lá no Rodrigo Faro. Claro que você vai, e quando você estiver lá, você... Daqui a pouco eu já tô na Eliana. E quando você estiver lá, você dá um salve pra nós, a galera da Vox Podcast. Um abraço pros meninos lá da Vox Podcast. Pois é, meu sonho vai ser realizado. Todo dia eu mando mensagem pra ele, todo dia, todo dia eu mando mensagem pra ele. Um dia ele vai vir. Aqui é a G, tô aqui mais de uma vez, todo dia, tudo que eu posso também eu marco ele. Uma das suas... O que me motiva a ir lá é contar mesmo a minha história, né, de vida, pra incentivar outras pessoas, o mesmo que eu tô fazendo aqui agora no momento, e porque eu sempre tive sede mesmo de fazer sucesso, de crescer muito alto e levar minha faxina pra outros lugares, entendeu? Eu tenho vontade de expandir a minha faxina hoje. Então, eu tenho vontade, vamos supor, de uma pessoa me ligar, vamos supor, lá no Rio de Janeiro, me convidar pra ir fazer uma faxina. Eu tenho isso dentro de mim, sabe? Essa vontade de crescer, essa gana. Não é... Eu não quero crescer na vida passando em cima de ninguém, tirando nada de ninguém. Eu mesmo quero ir lá e fazer o serviço, entendeu? Quero crescer muito e levar pessoas que queiram ir também. Por exemplo, as meninas que tem na equipe, quando a gente vai pro LEM, eu pergunto que tem menina que gosta de viajar e tem meninas que não gosta. Então, quando aparece oportunidade, eu sempre pergunto, gente, quem quer ir? Aí tem meninas que vai e tem meninas que não vai. Então, hoje, a minha vontade de ir no programa do Rodrigo Faro é aquela sede mesmo de vencer na vida, de mostrar o meu trabalho, de ser reconhecida através da faxina, entendeu? E mostrar que a faxineira, ela tem valor sim. Que a faxineira é uma pessoa maravilhosa, incrível, né? Que a gente tem um trabalho perfeito. Antes de você ir pra fora do Brasil, você quer ser reconhecida no Brasil todo? Eu quero ser reconhecida no Brasil primeiramente, né? Eu quero ser reconhecida aqui. E não é nem por causa do dinheiro, né? É, porque é uma coisa pessoal minha. Eu quero, sabe... Eu assisto muito a Luísa Trajano, sabe? Eu acompanho muito ela. Então, eu me espelho muito nela, sabe? Eu vejo as lutas dela, as causas dela. Então, eu luto pelas coisas que eu acredito, entendeu? Então, o meu sonho hoje é crescer tanto como pessoa, como mulher, mas também financeiramente, né? Entendi. Eu quero crescer muito. Eu tenho muita vontade de fazer muito sucesso. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Outra ideia. Você vai ter. Vamos marcar o Rodrigo. Você é uma pessoa muito desenrolada. Marcar o Rodrigo. Eu assisti. Eu assisti. Eu assisti. Eu assisti.